Pois é, a gente não abordou, a gente falou um pouquinho mais do trash, assim, né, cara? E as coisas engraçadas aí, cara, do... Engraçada, tava uma ocorrência com o Sargento Silvio, com o Sargento Tomazia, aí o cara tava alcoolizado e ele se encostou num muro e o muro caiu. Nossa! Aí ele subiu, daí a gente conseguiu fazer o atendimento dele, daí ele foi mostrar como é que ele caiu. Aí o que ele fez? Aí eu encostei aqui, ó! Caiu de novo. Caiu de novo. Aí a gente salvou, ele não se machucou porque não era uma altura alta, né? Aí a gente colocou ele pra dentro de casa, conversou com ele, tava bem alcoolizado. Sim. E daí o Sargento Tomazia tava aqui, o Silvio aqui, e o cara falou, eu vou embora. E eu tava na porta. Aí ele veio, bateu de cara comigo e falou, nossa senhora, que olho azul, seu bombeiro. Aí eu fiquei sem ação, né? Daí a mulher dele pegou ele pelo cabelo, ah, lenda e bêbado, veado agora! E levou ele pra dentro de casa. Isso foi muito engraçado. Ai, cara, que chique. A nossa guarnição, a gente trabalha bastante com um atendimento humanizado, né? A gente tenta conversar, brincar, distrair, a gente... Faz um negócio diferenciado. Não ficar aquele negócio pesado, né? Porque a pessoa já tá, de repente, numa situação bem difícil, né? Então tem que dar uma amenizada no clima, né? Já cantei em ocorrência, mas eu tava com uma senhora, e ela era super católica, né? Daí ela tava descendo lá na maca, chorando. Falei, a senhora quer cantar alguma música? Daí ela, ai, quero, segura na mão de Deus, sabe cantar, bombeiro? E eu fiquei ouvindo recentemente, e daí a gente saiu cantando, né? O meu outro amigo... Segura na mão de Deus... E ele sustenta... E daí a gente foi descendo cantando, né? E daí a gente tira a pessoa daquela situação, é muito gostoso, né? Sim. Tipo assim, compensa, né, cara? Qualquer, tipo, ai, tô, né, sei lá, passando vergonha aqui. Não, cara, pô, é... Você tem que tirar da cartola, né, umas coisas... Às vezes a gente tira umas ali que só por Deus, né? Às vezes não dá certo, porque às vezes tu pega uma pessoa que não tá de bom humor e pega na traje. Mas normalmente dá certo. Isso aí eu também te pergunto, ah, porque daí tu falou de alcoolizado, né? É... Tem... Teve alguma ocorrência, assim, que, tipo, tu beirou a ser agredido, assim? Já levei facão usado em ocorrência. Porra! Mas facão usada... De facão. Mas assim, não, de... De... Ah, pra cortar mesmo, assim, cara. Tava uma ocorrência lá em Timbó. Aí o cara tinha enfiado um prego no pé fazia um mês. Daí a gente não atende, prego no pé de um mês, né, cara? Aí na mesma rua do cara, uma mulher virou a perna e luxou o joelho. Daí a gente foi lá atender, daí eu liguei, ó, a gente vai passar aí perto, queres uma carona? Aí chegamos lá, daí o cara fingiu que tava dormindo. Aí ele me grudou primeiro no pescoço, daí a gente conseguiu imobilizar. Ah, não quer ser atendido, daí a gente vai embora. Aí depois ele me deu um mata-leão, daí a gente conseguiu soltar, daí a gente tava lá na rua, ele veio com um facão, parecia uma espada atrás da gente. Daí eu dei um golpe de mestre, coloquei a mão dentro do colete e falei, eu vou te pegar agora, daí o cara achou que ia tirar um revólver, né? O cara saiu correndo, a gente se escapou. Cara, mano. Então não chegasse a levar a faca onzada. Ele chamou vocês por causa do prego no pé? Isso. Ficou chateado porque vocês não atenderam o prego no pé? Não faço ideia do que que passa na cabeça. Meu Deus, cara. Aí vocês foram ter outra ocorrência e ainda tu quis... Quis ajudar. Pegar uma carona ali e tal. De levar junto pro hospital. E ainda levou esse cara, o cara tava muito fora da casinha. Tá louco, cara. Mas a faca onzada não pegou, hein, Tim? Pegou, pegou. Pegou, não. Eu levei uma lapada, né? Pegou e... É. Tipo Matrix, fez assim. Aham. E o meu outro amigo, ele deu ele de lado, né? Aí chegou a cortar a farda, só que não pegou na pele. Nossa Senhora. Que louco, cara. Só essa teve ou teve outra? Não, teve outras, mas inusitadas, né? Tipo, sim. Aí esse meu amigo, naquele dia ele era muito brabo. Ele sempre queria bater em todo mundo. E aquele dia eu tava, não, porque tu não pode fazer assim. BC Silvio, vai um abraço. Aí tem o Sargento Civil e o BC, né? Aí ele... Não, tu tem que ser mais calmo. Te acalma, não briga com todo mundo. Daí ele olhou, nem nessa situação a gente pode brigar, Matheus. Depois que nós já tava... Nessa pode. Daí, né? Só que acabamos que tentamos levar no jeito e deu certo. Sim. Música Música Legenda Adriana Zanotto